Olá, meu povo, galerinha do 8BallPow, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Estou aqui para trazer mais um conteúdo de 8BallPow pra vocês, meus amores. Já chega aí se inscrevendo, deixa o likezão, comenta muito pra fortalecer, interage bastante aí comigo nos comentários. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo de 8BallPow, tá bom? Compartilha esse vídeo com teus amiguinhos, nos grupos que você está. Isso fortalece muito o canal, isso ajuda demais, gente. E eu agradeço de coração, tá bom? Se você tá afim de dar uma torbenada massa aí na tua conta, comprar umas fichinhas, notas, tacos, minha gente, essa semana eu fiz uma pequena alteração na minha tabela de tacos. Então, se você não tem nenhum taco top aí na tua conta, essa é a tua chance de tá adquirindo com o precinho que cabe no teu bolso. Tá muito barato, gente. Tá muito em conta. Aproveite, porque essas promoções que eu tô fazendo é por tempo limitado. Está imperdível. É tua chance de deixar tua conta top e recheada, tá bom? O link do meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Qualquer serviço que você tiver aí querendo adquirir, só me chamar, fale diretamente comigo. Lá eu vou te explicar como é que funciona e te mando todos os catálogos de promoções, tá bom, meus amores? Não perde tempo. Chama agora e vem fazer teu orçamento. Minha gente, eu já estou aqui no jogo e a minha missão essa semana foi deixar o taco estrela nível máximo, né? Missão dada, é missão cumprida, é missão concluída com sucesso. Vamos aqui na parte de taco, gente. Olha que coisa mais linda esse taco, ele nível máximo. Eu não tive muita paciência pra fazer as missões, sou logo uma pessoa apressada e resolvi comprar Golden Spin, que é o giro dourado. Comprei aí em torno de 150 que eu gastei de Golden Spin, né? 150 Golden Spin e consegui deixar ele nível máximo em dois dias. Gente, esse taco é a coisa mais linda, nível máximo. Então, se você não conseguiu aí deixar, aproveita que tá disponível no jogo, faz as missões. Se você não quer comprar o Poupesse, se você não quer comprar o Giro de Dourado, faça as missões aí. Tem muita missão pra você tá fazendo e deixando ele nível máximo. Gente, as missões que vocês podem tá fazendo aí são essas daqui, ó. São missões bem simples. É muito prático, é muito simples fazer as missões. Então, gente, o negócio é paciência pra fazer todas essas missões. Eu preferi arriscar no giro dourado e não é que deu certo, deu certo demais. E muita gente também arriscou no giro e conseguiu deixar ele nível máximo bem mais rápido, sem tá precisando fazer missão. Eu até tenho, gente, giro ainda aqui, ó. Eu não vou nem girar pra não gastar o Golden Spin. Nessa roleta do Golden Spin ganhei bastante. Foi mais... Veio muita caixa épica, muita caixa rara. É bom que eu deixo logo meus tacos raros e épicos. Tudo nível máximo. Não foi nada gastado em vão. E é isso, meu povo. E também tem aqui no Poupés. No Poupés, minha gente, eu até coletei. Coletei hoje aqui. Coletei não, né? Gastei aqui as notinhas pra poder coletar os prêmios. Só esse negócio aqui de gastar a notinha em torno de 150 notinhas que eu gastei, né, gente? Porque cada prêmio pra abrir aqui é 5,5 notinhas. Eu acho também bem mais prático. É outra coisa aí que você não precisa tá fazendo em missão pra coletar os prêmios do Poupés, que eu já expliquei no vídeo anterior também. Basta gastar a notinha em torno de 150 e coleta os prêmios bem mais rápido. Esse Poupés é o último aí dos três antigos, né? Já apareceu os dois últimos que eu comprei também. E agora esse aqui é o último. Vamos ver qual vai ser o próximo Poupés. Então eu já garantei na minha conta porque como são itens muito antigos do jogo, posso ser que não volta mais, né? É muito baratinho, aí eu já aproveitei e comprei pra minhas duas contas. Gente, aqui no Poupés vem em torno de 210 pedaços do Taco Estrela também, pra você tá deixando ele nível máximo. Minha gente, só aqui de graça, nessa parte de cima aqui pra você tá coletando, são 100 pedaços. E nessa parte aqui embaixo, que é pagando, um precinho bem acessível, são 110 pedaços do Taco Estrela que vem. No total, juntando os dois, dá 210 pedaços. Essa é tua chance de tá deixando ele nível máximo. Se você tiver mais alguma dúvida aí, pergunta nos comentários que eu posso tá respondendo todos vocês, tá bom, meus amores? Não vou coletar agora o Poupés, vou coletar depois, né? Porque demora e o vídeo fica gigantesco. Ó, eu gostei muito desse emojizinho aqui, ó, do coraçãozinho. O bonequinho fazendo o coração. Quando você tá jogando aí com sua namorada ou namorado, seu amiguinho ou seu amiguinho, essa é uma forma de você tá se expressando aí carinhosamente pra ela ou ele, né? Mandando, ó, esse coraçãozinho. É um jeito bem carinhoso de você tá se expressando. Eu amei demais esse emoji também, que ele tá mandando uma florzinha. Quando encontrar algum adversário, vou e mando. Eu adoro, sou a louca do emoji, né? Fico lá mandando chat e emoji direto. Às vezes até pra atrapalhar mesmo e às vezes pra distrair o adversário. Pra gente conversar em forma de chat. Chato do jogo. E tem esse aqui, gente, do Anjinho também. Achei muito fofinho mesmo esse Paul Pass. É um Paul Pass que eu acho que ele não vai voltar. Tenho quase certeza que esse Paul Pass não vai voltar. Miniclip botou ele aí, que ele é bem antigo. Lançou, né, ele novamente. E é isso. Quem garantiu, garantiu. Quem não garantiu, pode tá garantindo aí comigo. Vem atualizar seu Paul Pass aí comigo. Apenas 15 reais, viu, gente? Tô cobrando pra atualizar o Paul Pass. Se você ganha todos esses prêmios do Paul Pass, vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Vou voltar aqui. E, minha gente, tem evento novo esse final de semana pra você não ficar parado. Vou clicar aqui. Olha, gente, apenas quatro notinhas pra você tá jogando aí a segunda rodada. Pra quem tem notinha aí sobrando, vai direto na segunda rodada pra tu pegar e garantir esse anel mais rápido na tua conta. Eu vou começar a jogar esse evento amanhã. Eu não vou começar a jogar hoje. Pra mim garantir o anel nessa continha. Apenas cinco vitórias em torneio, tá bom? Então, aproveita aí e já deixa esse anel garantido pra tua coleção. Esse lindo anel. Vou voltar aqui. Eu vou brincar um pouquinho em Berlim, meus amores. Porque, né, vamos se estressar, terminar de perder os cabelos na cabeça aqui, se estressando, jogando. E é isso. É sobre, né? E o meu primeiro adversário que eu peguei aqui foi o Rene. Eu já joguei com o Rene essa semana, galera. Agora eu não lembro se eu ganhei ou se eu perdi. Deixa eu ver se ele é BR. Não. O Rene é dos Estados Unidos. Conta, leve oitocentos e dezesseis. Menina, arrasou. Topzera a conta de Rene. Vim com a saída. Vou jogar com o taco estrela. E vamos torcer pra esse taco me dar sorte e cair alguma coisa, né, minha gente? Não vá de branca, não. E vamos ver aqui esta saída. Galera, a saída veio boa, viu? A saída veio boa. Só não gostei. Porque esta amarelinha ficou ali. Então, gente, eu vou ter que optar pelas... Eu queria tirar a amarelinha da lei. Eu vou optar pelas listradas mesmo. E vou tentar tirar a amarelinha da lei. Porque o jogo da listrada tá muito bom, galera. Tá muito bom mesmo. Vou tirar essa amarelinha agora, né? Afastar ela dali. Pra ela não atrapalhar meu jogo. Ainda derrubei uma bola dele. Gente, o jogo simplesmente... Tá mamão com açúcar. Meu jogo está ganho. Ó, eu poderia deixar essa amarelinha aqui por último, né? Mas eu vou fazer um jogo aqui bem legal agora. Ai, vamos ver se vai dar certo aqui. Vai dar certo demais. Vai dar certo demais. Eu quero pegar... Eu também poderia deixar essa marronzinha por último, né? E derrubar a oito aqui nessa borda. Da esquerda, dá certo também. Dá certo também essa jogada, galera. Os cabelos aqui atrapalhando. Que o nosso planejamento assim muda do nada, né, gente? Vou pegar... Essa no meio. Essa azulzinha. E é isso. Deixa eu dar uma conferida melhor, né? Eu tenho só que pegar... Essa marronzinha. Então, eu vou botar um tiquinho de efeito pra trás, ó. E vou mandar só na força. Porque ela corre. Galera, eu acho que eu vou derrubar essa oito no meio. Porque de qualquer forma, se eu for derrubar aqui, ela vai correr, entendeu? Então, eu vou botar ela pra correr mais um pouco. E vou derrubar ela no meio. Vai ficar bem certinho. Só pra derrubar mesmo. Andou demais ainda. Não era pra ter andado muito. É muita força, né, gente? Que o taco tem. Eu vou derrubar ela no meio. Assim, corre muito risco de ir de branca. Porém, eu vou puxar um pouquinho pra trás, direita. Porque ela vai envergando. E eu não vou de branca. E foi Taka e Renner. Nível 816. Minha gente, peguei um cara que só tem duas letras no nome. O e U. Primeira vez que eu vejo isso. O e U. Já vim com a saída aqui, ó. Que sorte a minha. Eu vou mudar aqui. Eu vou botar mais efeito. Não, não vou botar muito efeito, não. Então, eu vou botar um tiquinho de efeito. Pra não ir de branca, né? Não correr esse risco. É. O jogo da Arlisa tá bem bom, hein, galera? Tá bem bom mesmo. Eu vou tentar fechar aqui esse jogo. Tá bom mesmo. Tentar ganhar aqui. Me desejem aí boa sorte. Me desejem boa sorte. A 8 passa ali. A 8 passa aqui, gente. Nessa borda. A 8 passa na caçapa da direita. Embaixo. Jogar aqui só no toquinho mesmo, gente. Joguinho perfeito. Bem planejado. Vou botar só no toquinho. E vou dar uma taca nele, né? Pra encerrar esse vídeo aqui com uma taca. Passa aqui embaixo a 8, galerinha. Agora é só mirar certinho. E vá, pô. Ó. Que taca linda, galera. E é isso aí, meu povo. Fiquem aí com mais um conteúdo. Bom, fiquem aí com esse vídeozão. Eu espero que vocês gostem. E aí, gente.